É droga pra cá, droga pra lá, eu vou te contar uma coisa, hein, meu amigo Michel? É, Tony, é droga pra todo lado aqui no litoral do estado, mas por outro lado também as equipes da Polícia Militar fazendo trabalho, conseguindo interceptar esses criminosos que atuam no tráfico de drogas aqui na nossa região. Mais uma vez, Tony, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham. Agora a gente fala de uma situação que aconteceu lá na região da Fortaleza, na cidade de Morretes. Por lá também as equipes da Polícia Militar encontraram em um barracão uma grande quantidade de entorpecentes dos mais diversos tipos ali na cidade de Morretes, portanto. De acordo com a Polícia Militar, viu, Tony, denúncias anônimas chegaram até as equipes da PM falando a respeito de toda essa situação. Enquanto as equipes estavam monitorando ali a residência, aquela propriedade, eles constataram também que um homem ali entrava com frequência naquele barracão, naquele local, portanto. Durante ainda o cerco policial, o suspeito acabou percebendo a aproximação das viaturas e carregando uma arma de fogo nas mãos, fugiu correndo para uma área de mata fechada, que fica ao lado de um rio que passa pela propriedade desse rapaz. Seguindo, perseguido ainda pelos militares, o homem não foi encontrado nessa situação. Porém, Tony, ao verificarem o interior do barracão, os militares encontraram um pedaço grande e duas porções pequenas de cocaína, três pedaços de maconha, várias pedras de crack, seis munições calibre .38, duas balanças de precisão e também um aparelho celular. Então, todo este material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá na cidade de Morretes e este homem ainda não foi localizado, mas é claro que as equipes estão atrás, estão realizando aí esse trabalho. Um barracão que era utilizado como depósito de entorpecentes, com certeza mais uma ação de tráfico de drogas lá na cidade de Morretes, Tony. Ok. Bom, a gente está puxando essas imagens aí que o Michel acabou de falar para nós. Olha aí, ó. Essa é a apreensão realizada. Ou seja, para quem acha que... Eu sempre falo aqui, as pessoas às vezes dizem que o tráfico de drogas domina a cidade de Paranaguá. Depende de que ponto de vista esse domina, porque toda hora a polícia está apreendendo drogas aqui, porque teve pessoas que teve a infelicidade de comentar que as facções tomaram conta da cidade de Paranaguá, tomaram conta do tráfico, mas não da cidade. É, mas eu estou falando num aspecto geral do litoral do Paraná. Então, eu não acredito nisso, que tem a apreensão aqui em Paranaguá, tem a apreensão em Morretes, tem a apreensão em Guaratuba bastante, Matinhos, só que a polícia trabalha, gente, sabe? A polícia trabalha com investigação e com informação, o que é mais importante em todo o litoral do Paraná. Nós estamos vivendo esse momento, né, Michel? O crescimento, se tem o crescimento do tráfico de drogas, tem o crescimento de homicídios, assaltos, roubo de toda a ordem que a gente acompanha diariamente aqui no programa Voz do Litoral também, né, querido? Com certeza, Tony. Uma coisa acaba levando a outra. A gente sempre fala aqui no Voz do Litoral que o crime de tráfico de drogas acaba levando a outros crimes. Como você citou aí, Tony, as tentativas de homicídio, homicídio, assaltos também aqui na nossa região, não obstante, né, Tony, não diferente também, os números aqui no litoral do estado estão cada vez maiores, estão cada vez sendo mais alavancados. 99 homicídios no litoral do estado e já são 65 só aqui na cidade de Paranaguá. Olha só, Tony, até o final do ano eu acredito e muito que esse número vai aumentar e a gente vai chegar muito próximo aos 120 que foram registrados, então, no ano passado em todo o litoral do estado. Principalmente, nas últimas semanas, a gente tem visto aí um pouco mais violenta que a cidade de Paranaguá, principalmente, e é claro, Tony, que tudo isso tem como plano de fundo o tráfico de drogas. Lamentável, mas você tem razão. É triste, mas você tem razão. Tá bom, meu querido? Bom trabalho aí. Até daqui a pouquinho com mais informações pra você.